E olha, vem pra cá, vamos com mais informação. Nas últimas semanas, eu tenho recebido aqui no estúdio do Balanço Geral diversos prefeitos do interior de Sergipe. Eles relatam os desafios da gestão em tempo de pandemia, os projetos de retomada da economia para estímulo, inclusive, da geração de emprego em todo o interior de Sergipe, e também o processo de vacinação contra a Covid. Hoje, eu estou recebendo ao vivo o prefeito do município de Barra dos Coqueiros, o Alberto Macedo. Então, um excelente dia pra você que está aí ligadinho na Barra dos Coqueiros, ligadinho no Balanço Geral amanhã. A gente quer agradecer essa presença aqui do prefeito do município da Barra dos Coqueiros, aqui cedinho com a gente no Balanço Geral amanhã. Um bom dia, prefeito. Muito obrigada pela presença. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos os telespectadores da TV Atalaia. Quero agradecer, especialmente, ao povo da Barra dos Coqueiros. Quero dar um bom dia de coração. E agradecer pela oportunidade que vocês estão nos dando pra gente levar ao conhecimento de todos as ações que estão sendo desenvolvidas na Barra dos Coqueiros. Nós que agradecemos a sua presença. Período de pandemia, o senhor assumiu a gestão. Logo aí, os desafios surgiram, principalmente, em relação à saúde da população em meio a uma crise pandêmica de um vírus até então desconhecido. A gente agora, todos os brasileiros, tem processo de vacinação. Como é que está, prefeito, a vacinação lá no município de Barra dos Coqueiros? Nós estamos seguindo fielmente as determinações da OMS. Hoje nós já vacinamos, já aplicamos 10 mil doses nos nossos munícipes. Quero aqui aproveitar a oportunidade pra convocar todos. Hoje nós estamos aplicando a vacina às pessoas com 57 anos. Até sábado nós chegaremos a 55 anos. Nós fizemos um trabalho de conscientização da população pra que as pessoas usem máscara, usem álcool e gel e não aglomerem, pra que a gente previna essa doença trágica que veio afetar todos nós. Como é que está o cenário da educação lá no município de Barra dos Coqueiros, principalmente nas escolas públicas? A gente, essa é uma pergunta que eu faço pra todos os prefeitos, porque é um drama das famílias, um drama dos estudantes, aqueles que estão em casa, muitos não têm acesso à internet, muitos não têm acesso a computador e precisam dar o andamento das aulas online. Como é que está esse processo? Quais são as ações pra facilitar esse acesso pra os estudantes de escolas públicas? Nós estamos retornando presencialmente a partir de 1º de agosto. 1º de agosto, então as aulas presenciais. Exatamente, lá no nosso município. Enquanto isso, nós estamos envidando todos os preparativos pra que a gente receba os alunos sem ter o perigo do contágio. Nós vacinamos aí o pessoal da educação. Todos os professores já foram vacinados? Estamos vacinando todos. Ah, nesse processo ainda. Nesse processo. Assim como os professores porteiros, merendeiras, a comunidade escola. Todos fazem parte da educação, nós estamos vacinando pra que não tenha o perigo do contágio aos alunos, que voltarão às aulas em agosto. Bacana. Em relação às ações de projeto de retomada econômica, né? O comércio, vários setores da economia, principalmente o setor de serviços, que é o mais afetado pela pandemia, sofreram, todos esses setores sofreram impactos, não só aqui na capital, no interior, no Brasil inteiro. Quais são as ações pra estimular a economia, principalmente os pequenos empreendedores, os vendedores ambulantes, os comerciantes? Veja bem, Tamir, na Barra dos Coqueiros, nós tivemos uma queda abrupta na arrecadação, que agravou muito a crise. porque nós tínhamos uma receita, pra você ter uma ideia, em dezembro nós tivemos uma receita de mais de 20 milhões, e em janeiro nós tivemos uma receita de 8 milhões e 300. Então foi necessário fazer... Nós hoje temos uma média de arrecadação entre 9 e 10 milhões. Quer dizer, perdemos mais de 50% da receita. Nós fizemos alguns cortes para adequar, infelizmente, porque ninguém quer demitir, principalmente no período desse, mas infelizmente faz-se necessário a gente tomar algumas providências, porque nós não pudemos ferir a lei de responsabilidade fiscal, e nem prejudicar outros trabalhos que a gente leva à comunidade. Outras ações, como a saúde, que nós tivemos de ampliar o atendimento por causa da Covid, o atendimento da Covid. Nós estamos distribuindo àquela população 4 mil cestas básicas. Pra garantir a segurança alimentar das pessoas. Onde é que é feita essa distribuição e com qual frequência? É todo mês, toda semana, a cada 15 dias? Todos os meses a gente distribui 4 mil cestas básicas à população vulnerável. Nós agora criamos um auxílio emergencial, sancionamos a Leonte, que nós vamos levar aos taxistas convencionais, aos artistas, aos proprietários de bares que não estão tendo a oportunidade de vender os seus produtos. Há vários profissionais, lá na Barra dos Coqueiros, um auxílio de 200 reais, que já ameniza o sofrimento e as carências que eles estão tendo a dificuldade de passar por eles. Quem tem acesso a esse auxílio municipal? Quais são os pré-requisitos? Todos aqueles que estejam em situação de vulnerabilidade. É feito um estudo pela Secretaria de Ação Social. Nós temos os critérios na lei e aqueles que atendem os critérios, a gente concede o auxílio. Em relação à geração de emprego, nesse período de pandemia nunca se viu tanto as pessoas clamando por trabalho, clamando emprego. Alguns setores foram impactados, muita gente perdeu emprego, muita gente fechou pequenos estabelecimentos. Quais são as ações da Prefeitura nesse momento? Veja bem, nós temos, lá no município, nós tivemos um concurso há 10 anos atrás, que estava sob júdice. Então, os servidores, a grande maioria dos servidores da Barra dos Coqueiros são pessoas comissionadas e contratadas. O ano passado foi feito um concurso público e foi homologado por mim agora, no início do ano, e eu já estou convocando os aprovados. Gradativamente, para que a gente não... Porque são 583 concursados... Isso justamente que eu ia perguntar. Que vão ter que ter acesso ao serviço público. Eles vão ter que ser nomeados. Isso tem tirado o meu sono, porque não é fácil você ter que demitir as pessoas que estão para convocar outras. Isso vai causar um impacto muito grande dentro da Barra dos Coqueiros. Mas, paralelamente a esse desemprego que vai ser gerado, que está sendo gerado, nós estamos pactuando, fazendo um pacto com os empreendimentos que estão chegando na Barra e os que já existem, para que sejam priorizados os empregos para o pessoal da Barra dos Coqueiros. Nós já entramos em contato com o pessoal do SEBRAE. Estamos contactando também SENAI, SENAC, esses órgãos, para que nos ajudem, inclusive algumas empresas da Barra, algumas indústrias, que nos ajudem com técnicos para que a gente possa capacitar a mão de obra do nosso povo, para a gente inserir no mercado de trabalho naquelas empresas que já estão na Barra e que estão chegando ao nosso município. Nós agora, nós demos ordem de serviço, criamos o Conselho Cidadão e regularizamos a situação de vários empreendimentos que estão chegando na Barra, inclusive o shopping. Olha, então está chegando o shopping na Barra dos Coqueiros. O shopping na Barra dos Coqueiros, exatamente. E todos os empresários, graças a Deus, têm se somado conosco, se comprometido, assinado o termo de compromisso para que os empregos desses empreendimentos sejam dados ao povo da Barra dos Coqueiros. Exatamente. Para que todos os funcionários que forem trabalhar nesse shopping, tanto diretamente aos shoppings como também às lojas, sejam pessoas do município. Do município. Para gerar renda dentro do município, para melhorar a economia e a situação das famílias. Exatamente. E paralelamente a isso, nós estamos também em parceria para que a gente atraia para a Barra dos Coqueiros um bom hospital, mesmo privado, uma boa escola, faculdades. Por quê? Porque esses condomínios que estão chegando, esses empreendimentos imobiliários, eles são e vão ser ainda mais resididos por pessoas da classe média alta, classe alta, classe média, que com certeza serão clientes desse hospital, dessas escolas. E isso vai fazer com que a comunidade precise menos de se deslocar a Caju. Consuma na Barra dos Coqueiros. Nós estamos distribuindo lá 4 mil cestas básicas e já estamos fazendo um estudo para que essas cestas sejam transformadas em cartão. Ao invés de nós darmos a cesta, a gente dá o cartão, até com valor maior do que a cesta, para que essas pessoas beneficiadas comprem no comércio local. É como se fosse um ticket de alimentação. De ticket de alimentação. Então vai comprar no comércio local, consequentemente vai desenvolver mais a economia do município e surgirão com certeza mais empregos. Excelente. Como é que tem sido o diálogo do senhor com o governo do estado e a possibilidade também de buscas de recursos em Brasília? O governo do estado é um parceiro nosso. Ele está... Nós, essa semana mesmo, nós tivemos uma audiência com ele, fizemos algum... Levamos alguns projetos e ele se mostrou sensível e inclusive ele já encaminhou para as secretarias para ver a possibilidade de execução. Mas é um parceiro nosso. Em Brasília, nós temos... Assim que eu entrei, eu mandei fazer alguns projetos que são de fundamental importância para a Barra dos Roqueiros. A Barra dos Roqueiros é uma cidade privilegiada porque nós temos uma praia... Praias maravilhosas. Nós temos... Manguesal extenso. Nós temos a maior reserva de mangue urbano da América Latina. E temos uma Mata Atlântica que nós agora inauguramos um orto onde nós vamos plantar 100 mil mudas anualmente para recuperar a Mata Atlântica e replantar a mangue também. Olha que bacana. Excelente essa iniciativa. Isso vai possibilitar que a gente possa desenvolver o ecoturismo. Porque com o ecoturismo nós vamos dar oportunidade àquele pessoal das Tototó que hoje estão sem... É um patrimônio cultural e que as pessoas, seus proprietários hoje vivem numa situação de dificuldade porque as pessoas optam muito pelo táxi, pelo ônibus. E aí isso será retomado? E aí nós vamos empreender e incentivar o ecoturismo para que as pessoas usem as Tototó para conhecer o nosso manguezal conhecer a nossa Mata Atlântica excelente os nossos rios e também nós estamos fazendo um estudo e vamos empreender um trabalho para a gente recuperar a navegabilidade do rio Pomonga que é um rio que liga aqui a Barra dos Coqueiros Aracaju a Pirambu e a gente quer transformar aquele rio na rota do turismo até porque ele tem uma história muito rica Dom Pedro quando veio a Sergipe que passou pelo rio Pomonga e em Brasília também nós estamos com alguns projetos que eu tenho certeza que executado nós vamos transformar não só a Barra dos Coqueiros como o estado de Sergipe num estado que o turismo vai se desenvolver muito nós temos um projeto que hoje até as pessoas que conhecem lá em Brasília parabeniza muito que é o projeto da Rua da Frente da Barra dos Coqueiros projeto lindo o projeto que nós vamos realizar com fé em Deus vai ser a obra mais bonita que vai ter em Sergipe isso vai atrair muito turismo para a Barra dos Coqueiros maravilha prefeito olha a gente quer agradecer a sua presença aqui com a gente bem cedinho desejamos então boa sorte bom desenvolvimento nesses projetos preparando aí a Barra dos Coqueiros para o turismo para o pós-pandemia é assim que se faz boa gestão eu quero te agradecer a presença aqui com a gente bem cedinho a TV Atalai a TV de Sergipanos eu agradeço mais uma vez pela oportunidade quero aproveitar essa oportunidade para dizer ao povo da Barra dos Coqueiros que confie no seu gestor confie em mim porque eu vou dar tudo de mim como estou dando para levar melhores dias e dignidade para cada um de vocês é isso aí muito obrigada prefeito Alberto Macedo de Barra dos Coqueiros obrigado pela presença sucesso na gestão obrigado obrigado obrigado